Música Estamos de volta para mais um vídeo O vídeo de hoje vai ser um treino de perna acabador E treinador, e muito top, muito rápido Porque hoje a gente não tava desanimado, mas também não tava animado Então a gente fez um treino eficiente pra poder queimar, matar e treinar a perna Porque é um dia importante de treinar Amém Então no treino de hoje eu vou passar algumas dicas pra você que tá desanimado pra fazer um treino hoje Ou você não tem muito tempo pra treinar Então essas dicas vão ajudar você a treinar com eficiência, rápido Dar um pump, sair melado com a calceira, toda melado Vai ter que trocar o mod no meio do treino Vou fazer agachamento, super certo, já com afinco Isso Ótimo Então vamos lá, afundo, ele vai direto Hoje é aquele treino pra pessoa que não tem tempo Então mexe pra f*** de uma vez Essa é queima, é gostoso Não faz perna e mostra os braços É isso aí, valeu É o que é, treino de homem, não é? Uma técnica que eu uso quando, uma técnica não havia que eu desenvolvi Que eu uso quando eu estou ou desanimado pra treinar Por que você tá com a senariz aí? Nada, eu tô com a senariz não Disse nessa técnica E qual que é a técnica? Eu uso ela quando ou eu estou desanimado pra treinar Ou quando eu não tenho muito tempo pra treinar Nossa técnica, tá? Mas money, money, time, no woman, no cry, money on my mind O que que eu faço? Ao invés de fazer só agachamento, eu já faço agachamento com afundo Pimba, dois em um, sem descanso Vou aqui, faço o leg press, vou fazer o afundo ali no switch Pimba, dois em um Aí, o que acontece? Se eu tiver pouco tempo, vou já matar o treino rapidinho Se eu tiver desanimado, não vai dar tempo de eu pensar no desânime Porque se eu sair desse, eu já vou matar naquela Quando eu recuperar o fôlego, eu já tô voltando pra essa Não tem tempo pra desanimar Time is money, money is time, no woman, no cry Bora, sem chorar, sem gritar E aqui no leg press, eu vou fazer outra técnica aqui Pra quem participa do nosso grupo de WhatsApp Lá onde tem o suporte mais o treino Essa técnica aqui é a falha total É a falha que mata o neguinho, né? Mata o branquinho também Eu vou falhar na parte excêntrica E depois na falha na parte concêntrica Puta que pariu! Olha só Repetição lenta na descida Isso, desce lá embaixo, bora Puf Bora, sopa Bora Isso, garoto Vamos, vamos, vamos Sopa Tá sopa, tá sopa Vamos Vamos, 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 vamos Vai tudo com a mãozinha Vamos pra ajudar a subir Segura Segura Agora morreu Ó Até morreu, vai Agora termina de matar, vai Melou a cueca Só não melou a cueca porque eu não tô de cueca, eu tô de calcinha Agora Tendo de perna tem que vir de calcinha Vai que eu também quero sentar no ônibus, vai Vai, 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 vai o que é isso? Isso, matou, pode ligar com a mão quando estiver morrendo, bora mulher, bora Thalita com a mão, bora A pessoa está falando bora, bora, bora fácil, meu Deus do céu, a gente está falando que é que eu vou, eu estou até perdido, não tem como ir para lugar nenhum, eu estou sumida aqui já, eu já estou indo, eu já estou indo, estou voltando e ele está mandando eu ir embora, ele está falando demais, vamos embora para o próximo, vamos embora Nada de peso aí, bora, 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 bora Aí você acha que acabou, não, ai, melô, vai Isso, vai, vai Judinha, ajuda, ajuda E agora, dá uma respirada e vamos embora Respira, para ter energia para fazer outra perna com a mesma eficiência Não adianta correr Você não vai ficar na perna do perna e tal Agora, vamos embora, porque é um mutante Nós estamos aqui, é para morrer mesmo Ou para matar Ouça Thalita, fora Isso, segura em cima Segura Tira Bora, sem parar agora, sem parar Forçando a bunda, bora Bora Thalita Bora Thalita Come on, rápido Isso garoto, sobe Já vai direto, já vai direto, já vai direto, sem passar Isso bumbum Vai morrer na agenda com a mão Isso Bora Morreu? É bom fazer assim Eficiente, matador, melador de calcinha Matador de onça, né? Qualquer mulher não resiste, né? Homem não resiste não Alguma coisa declarou? Acabei de... Acabei de morrer Ressuscitei E agora eu vou morrer de novo Amém Agora como faz para levantar? Gente, tem uma dica para vocês Para ainda você continuar naquele hype Ficar lá em cima no topo, tipo assim Tô fazendo topam, topam Pode fazer o exercício? Não Você não tira assim De qualquer jeito não Você tira? Já, faz o agachamento Crossfit, entendeu? Não Ai carai, quase que eu caí Quase que eu quebro minha unha E meu chifre também Ok, então cancela, cancela Não faz isso, gente Não, faz sim, gente Não, mas faz do jeito certo Deixa eu mostrar para vocês Eu pego o peso Já com a posição de agachamento Até melhor para as costas É sobre o lateral Pum Pum Mas você aproveita para o filme Não repita Só fazer duas coisas ao mesmo tempo Vai guardar o peso E ainda fazer o exercício Exatamente Filha, que é eficiência E agora mais uma série Para você fazer Quando você está desanimado Ou com pouco tempo Essa série eu chamo ela de 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 20 e 10 A série é curta Mas ao mesmo tempo Comprida E ela consiste na seguinte coisa É a seguinte Uma repetição completa Uma repetição curta Duas Completa duas Curta três Completa três Você entendeu Por isso que chama 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 Agora um repetitinho Uma Curta Uma Ó Duas Até a metade Sobe Uma Duas Agora três Uma Bora Três 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 Um Tá Três Um 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 Dois 3, 4, 5, curtinha, 1, 1, 2, eu nem bate depois, hein? Nossa senhora! Não tô exagerando, velho. Não tô exagerando. Só fazendo cara de ***, mas eu não tô exagerando. Doeu, bacarralho. Doeu. E o negócio é o seguinte, se você ainda não faz parte da nossa família, do grupo lá no WhatsApp, de treino, com suporte, você é aquele feio pelado. Então venho ficar bonito pelado. Venho fazer parte do nosso grupo, apenas 30 reais. Você ganha e recebe um treino completo, mas suporte pelo grupo lá no grupo, você pode tirar todas as dúvidas sobre o treino, mandar vídeo na sua execução pra ser avaliada. E só tem gente ficando mais bonita do que já é lá no grupo. Então se você não tá fazendo parte do grupo, você tá perdendo, porque você tá continuando feio. Liga na descrição para mais informações. Meu nome é Ronaldo. Meu nome é Thalita. Ficou bom, né? Por aqui, um beijo, um queijo. Falou. Ficou bom, ficou bom. Ficou bom, ficou bom. 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 Ficou bom.